Saudações benfiquistas, bem-vindos ao canal Notícias do Benfica. Se você está chegando aqui pela primeira vez, nós já lhe pedimos para deixar o seu like no vídeo, subscrever o canal e ligar as notificações para que você não perca os próximos vídeos. E sem muita conversa, vamos à informação. Após o final da época 2021-2022, o Benfica começou a dedicar-se à formação do novo plantel para a próxima temporada, pelo que poucos jogadores permanecerão na equipa a formar. Roman Yarenchuk, avançado ucraniano de 26 anos, é um dos poucos jogadores a ficar por cá. No entanto, informações recentes da imprensa turca, precisamente Fotomac, avançam que Yarenchuk está a ser apontado ao Fenerbahce, que será comandado pelo português Jorge Jesus, que também já esteve no comando das águias. Antes do avançado ucraniano, outro jogador da luz, Seferovic, também foi apontado ao novo clube de Jorge Jesus. A propósito, esta seria uma opção muito mais provável de Romar ao Fenerbahce, uma vez que o nome do jogador suíço estaria na lista de despedimentos do Benfica. Yarenchuk, por sua vez, chegou à luz apenas no verão passado. O seu contrato com o Benfica prolonga-se até 2026, e o jogador está totalmente focado apenas no seu futuro com as águias, onde pretende impor-se na próxima época, com a preparação da nova equipa que será liderada pelo alumão Roger Schmidt. Até então, o Benfica não tinha informado sobre interessados do avançado ucraniano, uma vez que Yarenchuk não está disponível para o mercado de transferência ou para receber qualquer tipo de oferta. Recorde-se que, recentemente, Yarenchuk disse o que pensa sobre Jorge Jesus. O processo de treino é muito diferente, as coisas são preparadas de forma diferente, a pensar no jogo. É uma forma mesmo muito profissional de fazer as coisas. É diferente de tudo o que vivi antes. Agora percebo por que motivo Jorge Jesus tem tantos troféus na carreira. É uma pessoa interessante e foi um bom período aquele que passei com ele no clube, disse o ucraniano no programa Direct Red, do YouTube. Achas que haveria alguma possibilidade de Yarenchuk fazer parte do novo clube de Jorge Jesus? Comente abaixo com a sua opinião sobre este assunto e não se vá sem deixar aquele like amigo no vídeo e subscrever o canal para não perder nada que publiquemos aqui. Vamos que vamos nação benfiquista e até nosso próximo encontro.